Por que aumentar a velocidade do vídeo? Você já viu alguns vídeos no YouTube? Se você quiser consumir o conteúdo rapidamente você pode aumentar a velocidade do vídeo e consumir aquele conteúdo utilizando a velocidade rápida do YouTube Olá, hoje vou ensinar para vocês como você pode assistir vídeo longo mais rápido de forma simples Eu vou reproduzir o vídeo aqui para vocês ver que a velocidade está normal Essa é uma novidade do YouTube aí Não é short, é short Para você aumentar a velocidade do vídeo basta dar um clique em um três pontinhos Para aumentar a velocidade basta dar um clique em velocidade e reprodução Aqui tem várias opções Para aumentar a velocidade do vídeo você vai escolher as opções daqui de baixo A melhor opção para você escolher é 1.25x ou 1.5x Eu vou escolher a opção 1.25x Agora eu vou dar play aqui no vídeo para vocês observarem Se você quiser deixar a velocidade do vídeo normal basta dar um clique em três pontinhos E você vai vir aqui em velocidade e reprodução e vai colocar a opção normal Você vai colocar na opção normal Pronto, a velocidade do vídeo está normal Se esse vídeo foi útil para você Se inscreva no canal e deixe seu like E também quem sempre está inscrito assim E aí E aí E aí